Beleza, galera! Professor Del Nero, mas não direto do Instituto Professor Del Nero. E eu tô aqui com a Jessy. Mas ela é um perdigueiro? É um dálmata? Não! É um braco alemão! E quem vai falar um pouco dessa raça, das características, é a Andréia Ribeiro, que é treinadora, criadora e praticante de canicross. Canicross, professor, cada coisa. Vocês vão saber como é muito legal. Andréia, prazerzado estar com você aqui no nosso canal. E agora é com você. Fala tudo aqui pra gente dessa maravilha. Tudo bem, pessoal? Andréia Ribeiro aqui. Então, o que é o canicross, né? O canicross é a corrida humano com cachorro. Então, o humano corre, o cachorro tem equipamento e traciona o humano na corrida. É uma corrida cross country. Então, a gente corre em meio à natureza. Então, você imagina, você tem um cãozinho, que nem o braco alemão, que é um cão super ativo, muito bom pra prática do canicross. Não que os outros não sejam, mas pra alto rendimento. Essa é uma das melhores raças. E, em meio à natureza, ele vai estar fazendo o que gosta, que é correr junto com o seu melhor amigo, que é o tutor dele. Então, olha que legal. Você tem o bem-estar animal, porque esse animal precisa se exercitar. Fazer mal pra esse animal é você ficar com ele parado, estático. E, assim, aí o proprietário do animal também vai estar se exercitando. Isso que é muito legal. Olha, gente, já vai deixando o like aí, já vai curtindo, acionando o sino de notificações. Nós estamos com aquela campanha pra chegar aos 100 mil inscritos. Depois, a Andréa vai deixar os contatos dela aqui. Ele tá mordado, legal. Pode acabar. Pode acabar com a bermuda, não tem importância. Mordidinha. Gente, é muito legal a gente falar aqui pra conhecer as raças diferentes. Só pra lembrar, às vezes as pessoas falam assim, Professor, mas o senhor trabalha com os selvagens? Lembra sempre, eu sou biólogo e médico veterinário. Tudo que tem vindo a gente fala. A gente não pode deixar de não trazer aqui pra vocês essas informações. Eu sempre gosto de agradecer aí ao meu patrocinador, o Açaí Fruta Brasileira. Lembrando que açaí não é tudo igual. Açaí tem que ter nome e sobrenome. Açaí é açaí fruta brasileira. E a Pet Art da Flávia Chileda, que sempre tá patrocinando a gente. Pode falar dos seus patrocinadores também aqui. A gente é liberado. A Jesse é do canil Balaco Braco. Mariana, um beijo enorme pra você. Muito obrigada. Melhor criador de Braco Alemão aqui do Brasil. Tem também as rações Ultra. A Jesse e os nossos outros cães, eles se alimentam com a Ultra Power. Então, rações da Speciale Pet SP. Muito obrigada. É obrigada mesmo por proporcionar pra gente essa inclusão dos cães no esporte. Gente, a gente tem que falar dos patrocinadores porque assim, o que acontece? A gente não ganha pra fazer os vídeos, né? E a gente precisa de patrocinadores. Então, o canal aqui é sempre isso. O que eu nunca permito aqui, vocês sabem disso, é propaganda de bebidas alcoólicas, cigarros, nada do que faz mal. Então, do resto aqui a gente libera e é muito legal. E só dos produtos que são bons. Ela não ia falar das rações se ela não usasse as rações nos cães delas que são maravilhosas. Chama a Jesse aqui. Chama a Jesse. Chama ela aqui. E além da Jesse, que tem que comer super bem, eu também sou muito bem assessorada com o Marcelo Personal e a Cinesis Fisioterapia. Se não fosse eles, eu não conseguiria acompanhar eles na corrida. Jesse. Chama a Jesse. Chama a Jesse. Pega ela, pega ela. Jesse. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar. Sendo de serem pegando. Oi, oi. Só no quadinho, só no quadinho. Aqui, no quadinho. Ah, isso daí. Então, gente, galera, isso aqui é só um videozinho curto pra vocês. Vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai também pro Quai. E é isso daí. Brigadão. Agradeço aí que quem está nas filmagens é a Flávia Schleder. E é isso aí. Muito obrigado a tudo. Muito obrigado aí por tudo vocês terem feito essa participação aqui com a gente rapidinho aqui. Vocês aqui deixando a gente. E olha, fecha com a imagem aqui. Eu vou pegar, eu vou pegar, que eu quero fazer essa imagem. Eu vou sair aqui de cena, só um pouquinho. Olha aqui. E dá uma olhada. Que lugar maravilhoso pra encerrar o vídeo. Que gostoso.